Olá pessoal, eu sou o Hector e esse é o meu canal. Este vídeo é uma sugestão de Camila, ela pede para mostrar como localizar os planetas em outubro. Vamos ao vídeo. Vamos começar mostrando como localizar os planetas visíveis a olho nu de outubro até o final do ano. Ano de 2018, então se você estiver no futuro, esse vídeo não vale mais, lamento. Dia 12 de outubro, dia da criançada, espere o sol se pôr, ele se põe no oeste. O sol se pondo, você já pode ver olhando para o oeste, a lua com magnitude de menos 9,7 e 45 graus de altura acima da linha do horizonte. Conforme a noite vai avançando, a lua vai se pondo no horizonte, assim como todos os demais astros. Vênus é o próximo astro visível nesta noite, ainda no entardecer, ou seja, antes de estar completamente noite. Você já pode ver Vênus abaixo da lua, assim. Aguarde mais um pouco. Você verá despontando no céu, entre a lua e Vênus, o gigante gasoso Júpiter, com magnitude de menos 1,77. Vênus apresenta magnitude de menos 4,52. Um verdadeiro show de grandeza. E isso é porque Vênus está apenas 6,9% iluminado pelo sol. Ao telescópio, ele é visto algo como essa imagem. Seria como a nossa lua nova iniciando sua fase crescente. Você também pode ver o nanico Mercúrio logo abaixo de Vênus, um pouco para a direita, logo acima do horizonte. Você pode ver o planetinha se exibindo, só um pouco. Aproveite no máximo até as 19 horas e 13 minutos e veja Mercúrio com magnitude de menos 0,37. Ao telescópio, você poderá ver Mercúrio assim, iluminado pelo sol, 91,7%. Perceba que apenas a parte superior está assombreada. Marte também dá o seu show. Veja bem no alto no céu, na consideração de Capricórnio. Ele tem a cor laranjada ou avermelhada, dependendo da atmosfera. Para ver e acompanhar Marte, veja meu vídeo sobre Capricórnio. No dia 15 de outubro, Vênus se alinha com Mercúrio, aumentando sua chance de ver o planetinha. E você continuará vendo esses três planetas no oeste no início da noite. Conforme vai passando os dias, esses planetas vão se pondo até ficarem completamente ocultos. Ou seja, visíveis apenas no hemisfério norte. Exceto Mercúrio, que hora é visto no oeste, hora é visto no leste. Esse planetinha não se decide mesmo. Ainda em outubro, Vênus vai se alinhando ao sol e ficando mais difícil de ser visível. Aproveite este mês para se despedir do planeta do contra. A partir de 22 de outubro, você pode ver após as 19 horas, Júpiter a oeste e abaixo. Próximo a Júpiter, Mercúrio, mas... Veja quem está vindo para complementar o lugar de Vênus, Saturno. Bem no alto a 53 graus de altura em Sagitário. Veja Escorpião entre Júpiter e Saturno. No dia 28 de outubro, Mercúrio está mais próximo e alinhado a Júpiter. Outra oportunidade de ver o planetinha na cabeça de Escorpião. Mercúrio com magnitude de menos 0,23 e 78% iluminado pelo Sol. No dia 9 de novembro, Mercúrio está alinhado à estrela Antares, a alfa de Escorpião. E próximo à Lua, Júpiter está sepundo no horizonte. E Saturno acima, na cabeça de Sagitário. 11 de novembro, veja Mercúrio ainda próximo a estrela Antares e acima a Lua pertinho de Saturno. Não deixe de ver, no dia 17 de dezembro, a Lua passará próximo de Urano, na constelação de Peixes. Aproveite esta noite para localizar o planeta Urano, mas só será visível utilizando o telescópio. A partir de 21 de novembro, Mercúrio vai se pondo no horizonte e deixando o lugar para Saturno, que ficará visível até 17 de dezembro. Oportunidade única para ver o planeta pelo telescópio. Aponte seus olhos para o norte. À esquerda, você verá Marte. À direita, estará passando lentamente e sem pressa o cometa Wirtanen, com magnitude de 3,83. A melhor noite para ver o cometa é dia 15 de dezembro, quando o cometa estará passando próximo às Plêiades. Acabou? Não. Ainda temos no céu o planeta Vermelho Marte, bem no alto, destacado próximo à cabeça de Peixes. Olhar e admirar o nosso céu realmente é surpreendente e interessante. Quanta coisa acontece lá em cima. Às vezes, não nos damos conta das maravilhas que acontecem a cada noite. É por isso que resolvi abrir esse canal, para que juntos possamos saborear nosso universo glorioso e cheio de mistério. Parte desse mistério está ao nosso alcance e para vê-lo basta que olhamos para cima. Esse foi o vídeo do Héctor. É, sou eu. Inscreva-se nesse canal e ative o sininho para receber as notificações dos demais vídeos. Clique em gostei. Se gostou, comente, pergunte. Conto com você. Fui! Fui!